Opa, tudo bem? Vou te fazer uma pergunta. Você sabe que tipo de vendedor você é? Você é vendedor, vendedora? Qual categoria de vendas você pertence? Se você não sabe, fica tranquilo, muita gente não sabe. Eu mesmo não sabia, até conheceu um estudo da Gartner que mapeou os 5 perfis de vendedores que existem em alta performance. Quer saber quais são e qual você se encaixa? Fica com a gente até o final. Saber exatamente a qual perfil de vendedor, de vendedora você pertence é muito importante para ajudar você a maximizar os seus resultados. As pessoas são diferentes, são singulares. Não adianta você colocar 10 pessoas no mesmo bolo e achar que todos eles vão ter os mesmos resultados, as mesmas dúvidas, o mesmo desempenho. Não. As pessoas têm que ser tratadas de forma diferente, têm que respeitar os seus limites. E para isso, a Gartner, que é um instituto de pesquisa muito importante, conceituado, fez uma análise dos tipos de vendedores. Basicamente, eles quiseram responder a 3 perguntas muito importantes que talvez você, gestor de vendas, ou empresário, ou vendedor, tenha se feito alguma vez, pelo menos, na vida. São 3 perguntas. A primeira delas é, o que diferencia os principais profissionais de vendas em um ambiente complexo? O que torna eles diferenciados dos demais? A segunda pergunta, como reproduzir o comportamento dos vendedores de alta performance para os demais? Como fazer para que isso aconteça também com os outros? Se aquele vendedor bate meta acima do esperado, como fazer que os outros também consigam isso? E a terceira pergunta que eles quiseram responder com esse estudo é, como você cria uma experiência de vendas diferenciada? Bacana, né? Isso vale para qualquer parte do mundo, para qualquer estilo de venda, seja ela complexa ou simples. Se existe negociação, se existe um vendedor tomando a frente ali com o cliente, é importante você ter essas perguntas respondidas. E agora, eu vou falar para vocês exatamente quais são os 5 tipos de vendedores que a Gartner definiu como os principais, tá? Basicamente, você vai se encaixar em algum deles, tá bom? Então, vamos lá. Para começar. O primeiro tipo de vendedor é o tipo esforçado. O esforçado, primeiro, faz muito mais do que o esperado. É aquele que está sempre disposto, está sempre motivado, não precisa que ninguém fique empurrando ele, não. O vendedor esforçado gosta de feedback. Ele usa os feedbacks para poder evoluir como um bom profissional, para dar um melhor atendimento para o seu cliente. Então, entre os 5, o primeiro deles é o esforçado. O segundo perfil é o lobo solitário. É aquele vendedor, é aquela vendedora independente, que não precisa de muita informação, que não compartilha muito. É aquele que vai para as cabeças, sabe o que tem que fazer, vai e faz. Não precisa, não fique esperando que alguém tome a iniciativa por ele, não. O lobo solitário age, executa, realiza. O terceiro perfil é o desafiador. E preste atenção nesse perfil, hein. O desafiador é aquele que incentiva o cliente, ele tem um domínio do mercado como ninguém. É o tipo de vendedor que tem uma visão, uma perspectiva disruptiva em alguns casos. Ele dá conselho para o cliente, ele atende de forma personalizada e faz o cliente sempre evoluir. Ele contribui diretamente para o negócio do cliente. O quarto perfil é o solucionador de problemas. É aquele vendedor que o cliente está com algum problema, está precisando de algo, é a primeira pessoa que ele liga, é o vendedor, é a vendedora solucionador de problemas. Olha o tamanho da importância, olha o tamanho da responsabilidade que esse perfil de vendedor tem. Ele consegue responder de forma detalhada e confiável para o cliente o melhor caminho. Ele consegue conduzir, consegue ajudar o cliente em momentos difíceis. E facilmente esse perfil de vendedor tem carteira de clientes bem consolidada, sólida. Então segue uma carreira muito mais longa, porque tem aquela base de confiança mesmo, de conexão com o cliente. E o quinto perfil, o quinto tipo de vendedor de alta performance é o criador de relacionamentos. É aquele vendedor que cria defensores da sua marca. Sabe aquela pessoa que vende tão bem o produto, que cria uma relação tão forte com o cliente, que o cliente vira um defensor, vira um fã realmente do produto que ele vende? Então, esse tipo de vendedor consegue engajar os clientes dessa forma. Ele se dá bem com todo mundo, é generoso com as informações, é aquele cara que não mede esforços para que todo mundo fique bem, todo mundo fique unido, cliente e empresa. Legal, né? É interessante a gente saber quais os tipos de vendedores que existem. Agora, entre esses cinco tipos, entre esses cinco perfis de vendedores de alta performance, um deles se destaca, que é o perfil desafiador. Segundo esse estudo, segundo essa análise, dos vendedores de alta performance que mais se destacam, entre eles está sempre o desafiador. Por quê? Pensamento disruptivo, o desafiador acaba incentivando o cliente de tal forma que acaba modificando até mesmo o pensamento do cliente. Se a conversa começa a se dispersar um pouco, o desafiador consegue trazer de volta, coloca todo mundo nos eixos e conduz a venda. Ele é consultivo, ele é disruptivo e ele gera uma confiança no seu cliente. Agora eu te pergunto, qual é o seu perfil? Coloca aqui nos comentários qual é o seu tipo de vendedor ou então a sua equipe, quem que se destaca. bateu? Faz sentido para você? Se você gostou, curta, compartilhe essa informação com quem você acha que ela pode ser útil e não se esqueça de se inscrever aqui no canal do P-Control. Toda terça, toda quinta, tem vídeo novo falando sobre vendas, prospecção de clientes, como ajudar você a gerar mais negócios. Grande abraço e ótimas vendas! Tchau, tchau, tchau.